Olá, nós apresentamos na última semana um requerimento solicitando a Petrobras a revisão dos preços de combustível. Esse requerimento foi aprovado em plenário e dirigido ao presidente da República e também ao presidente da Petrobras. Na argumentação, nós usamos o argumento de que o preço do barril de petróleo no mercado internacional, em outubro do ano passado, custava algo em torno de 148 dólares. Agora, no mês de maio, início de junho, nós estamos com o preço do barril de petróleo entre 50 e 60 dólares, ou seja, mais de 100% com redução. Isso significa que seria automático um alinhamento dos preços de combustível, reduzindo significativamente o preço da gasolina e do óleo diesel. Entretanto, a Petrobras, apesar de anunciar várias e várias vezes que planeja reduzir o preço da gasolina e do óleo diesel, isso não tem acontecido. Então, nós entendemos que, nesse momento, manifestações como essa que nós estamos apresentando aqui no Legislativo Goiano, deve somar a outras manifestações que, através de requerimentos, estão sendo feitas por outras Assembleias Legislativas, para mostrar que existe uma preocupação do povo brasileiro com o elevado preço da gasolina. Se o preço do barril de combustível no mercado internacional é 148 dólares, justificava até aqui, ou justificaria, um preço do litro de combustível entre 2,57 e 2,60. Mas se houve uma redução significativa do preço do barril do petróleo no mercado internacional, seria automático a redução do preço da gasolina. É importante ressaltar que os combustíveis tiveram uma redução significativa na Itália, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, no México, no Canadá. E aqui no Brasil isso ainda não aconteceu, apesar de nós termos uma autossuficiência na produção de petróleo e apesar de nós termos um alinhamento dos preços de combustível aqui no Brasil com o mercado internacional. Então nós aqui em Goiás queremos que a nossa Assembleia Legislativa some-se a outras manifestações existentes em outras casas legislativas para criar um movimento para a redução imediata do preço da gasolina. Por várias vezes o presidente da República, em entrevistas coletivas, tem dito isso, que é para aguardar um pouco até a Petrobras recuperar o prejuízo para poder reduzir o preço da gasolina. Mas contrariando a essa posição, nós percebemos o balanço da Petrobras, publicado agora recentemente, onde mostra que além de ser a quinta maior empresa do mundo, é a que teve um lucro fabuloso em todo o continente sul-americano. Ou seja, é uma empresa que está tendo lucro e muito lucro. E é óbvio, se o barril do petróleo custa R$ 148 e mantém o preço dos combustíveis no Brasil nos patamares que estão, justifica um alto lucro. Agora, o que nós não podemos aceitar é o litro de gasolina no Brasil custar R$ 2,57 e na Argentina R$ 0,90, na Venezuela R$ 0,60, no Paraguai R$ 1,10, no Equador R$ 0,80 e a gasolina exportada pela própria Petrobras. Isso é uma grande incoerência. Então, nós, do Partido dos Trabalhadores, principalmente o presidente Lula, nós defendemos um Brasil para os brasileiros. Defendemos a construção da riqueza do Brasil para ser dividida com os brasileiros. O presidente Lula é responsável pela distribuição de renda. O IPEA, a ONU, os organismos internacionais, todos eles, aqui dentro, o IBGE, mostra que a pobreza reduziu significativamente do Brasil e que houve um aumento considerável das camadas que passa a ter inclusão social. Ou seja, houve um aumento na renda, houve distribuição de renda no Brasil. Eu diria que o presidente Lula tem 82% de aprovação popular, mais do que Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, algo ímpar na história do Brasil, justamente por ter desenvolvido um programa de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Isso foi muito importante. E se o presidente Lula fazer justiça social com essa questão do preço dos combustíveis, nós entendemos que ele estará marcando mais um golaço na sua administração, marcando significativamente a sua postura como um grande estadista do Brasil. Luiz César Bueno, direto do gabinete. Luiz César Bueno, direto do Brasil.